No dia 8 de janeiro, um domingo, uma multidão de golpistas inconformados com o resultado da eleição para presidente da República invadiu e depredou a sede dos três poderes em Brasília. Durante e depois do ataque, vários grupos de colaboradores da Câmara se uniram no esforço concentrado para impedir que os estragos fossem maiores e para consertar os danos. Na segunda-feira pela manhã, começou o trabalho das equipes encarregadas de limpar e consertar a destruição deixada pelos vândalos. Também foram limpas e restauradas as obras do acervo da Câmara que sofreram danos menores. Já no dia seguinte, a nossa equipe do serviço de obras entrou acabando de quebrar os vidros, que tinha muito estilhaço, vidro ainda no castilho e oferece risco de cair e machucar alguém. Então, no dia seguinte, a equipe, essa equipe entrou quebrando os vidros, com o auxílio da equipe de limpeza, prestando auxílio à equipe de limpeza, foram retirando todo esse material daqui. Qual a área mais urgente para você preparar primeiro? Plenário. Então, faz a perícia no plenário. Estávamos todos lá no corredor da primeira vice até a PMDB, ali tinha um efetivo absurdo de pessoas, com todos os equipamentos necessários para a gente entrar. Equipe de limpeza, carregadores, todo mundo ali. Foi para lá, para dentro do plenário com um efetivo, um encarregado geral, uma equipe de limpeza, assim como o pessoal de obra, porque tinha vírus no chão, que precisava ser aspirado. Proteger o plenário foi a prioridade também dos agentes do Departamento de Polícia Legislativa, o DEPOL, como mostram novas imagens das câmeras de segurança que foram divulgadas. Em minoria, diante da grande quantidade de invasores, as equipes do DEPOL que faziam a segurança dos vários prédios da Câmara se concentraram na defesa desse espaço, como conta o encarregado do policiamento no dia da depredação. O protocolo nas nossas atividades aqui da Polícia Legislativa é sempre blindar, né, acho que o ponto mais importante da casa, né, a área mais importante que é o plenário, que realmente será do símbolo da nossa democracia. Outra ação fundamental foi dos brigadistas civis da Câmara. A nossa preocupação foi justamente também os pontos onde eles estavam tentando atear fogo, né, a gente teve aqui alguns pontos aqui do Salão Verde, né, ali nas lideranças do PT e do PSDB, né, também tentaram atear fogo lá e a nossa central, de uma forma muito eficiente com a brigada, né, conseguiram detectar esses pontos dos focos de incêndio para a gente poder conter esses focos de incêndio, para que realmente o incêndio, o fogo não se alastrasse. Ao final, o trabalho das várias equipes permitiu que o plenário fosse entregue a tempo para os deputados votarem, ainda na segunda noite, o decreto do governo federal determinando intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Mas os colaboradores estão conscientes de que ainda tem um longo trabalho pela frente para consertar todos os estragos e permitir o retorno das atividades rotineiras da casa. A gente conseguiu evitar que acontecesse uma tragédia maior. No todo, acho que foi uma vitória que nós tivemos, para poder voltar ao funcionamento normal. Espero que em breve a gente consiga retornar aí com a visitação, porque a gente, para garantir os turistas que vêm aqui, a gente também tem que apresentar um lugar seguro e tranquilo para todos.